O leilão terminou com a arrecadação de R$ 219,5 milhões para o governo federal. O valor está bem acima do mínimo estabelecido pelas regras, de R$ 1,00. Mas o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que a prioridade era assegurar os investimentos. Realmente superou a nossa expectativa. A gente fica muito feliz de chegar à conclusão de mais projetos. Mais quatro concessões entregues hoje. A gente tinha se comprometido a entregar 23 até os 100 primeiros dias. Já fizemos 16. Foi muito interessante ver disputa em terminais e ver o ágio que foi auferido. Embora o ágio não é nunca o nosso objetivo, a gente não faz leilão de terminal portuário para auferir autógrafo. A gente faz leilão de terminal portuário realmente para ver o investimento acontecendo. As empresas Raizem, Ipiranga e BR Distribuidora se reuniram em um consórcio com participações iguais e arremataram os quatro lotes. Os três terminais do porto de Cabedelo, na Paraíba, foram concedidos por R$ 54,5 milhões. Nesses locais, a infraestrutura já está instalada. Em Vitória, o mesmo consórcio obteve a concessão por R$ 165 milhões e terá de construir um novo terminal. No total, os investimentos que terão de ser feitos como contrapartida nos próximos 25 anos somam R$ 199,7 milhões. Essa é uma excelente oportunidade para melhorarmos a infraestrutura no momento em que a atividade econômica começa a apresentar melhorias para nós nos prepararmos para sermos mais competitivos e, de uma forma, quem sai beneficiado com tudo isso é a sociedade que nós vamos garantir o abastecimento do mercado. Os terminais são destinados à armazenagem e transporte de combustíveis. As distribuidoras que venceram o leilão acreditam que há espaço para redução no preço final de gasolina, etanol e óleo diesel para o consumidor. Você começa a destravar a infraestrutura, libera a logística, aumenta a competitividade na área de trading e você começa todo um ciclo virtuoso que a gente estava esperando ele acontecer para poder suprir o mercado da forma mais eficiente possível. O próximo leilão de portos já tem data marcada 5 de abril. Serão leiloadas seis áreas para transbordo e armazenamento de combustíveis no estado do Pará. O modelo será semelhante ao do leilão desta sexta-feira. Cinco terminais com infraestrutura já instalada no porto de Miramar e um ainda a ser construído no porto de Vila do Conde. A gente vai criando uma linha de produção, de transferência de ativos. E os investidores, por outro lado, eles vão sentindo mais segurança, eles vão vendo estabilidade nas normas. E isso é prenúncio de outros leilões que vão ser bem sucedidos. Há um interesse enorme do investidor estrangeiro vir para cá. Há muito recurso aí fora e nós temos ativos que estão muito bem precificados. Então, há sim um interesse em investir no Brasil. A gente acredita muito nisso.